Música Produção e mixagens do Bob de Sacana Eventos para todo o Brasil Música Aquário, do dia 30 de março de 2017 Paz e harmonia em família, curta o momento No amor, evite se expor demais Repense, reveja, fique mais na sua Nas amizades, prefira a companhia de poucos e bons amigos Você vai se sentir melhor Na escola, não desafie a autoridade dos professores Você pode se destacar de outras maneiras Música 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 Música